Música 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 Eu primeiro andei bastante Eu acho que eu primeiro comecei a ver a paisagem E raramente eu saia com tripé Eu saía com poucas lentes, não muitas, que é uma forma que eu tenho de fotografar mesmo. A primeira hora é a paisagem. E depois esses detalhes começaram a me chamar a atenção. E eu vi que essas casas das esquinas, eu gosto muito da sequência das esquinas, porque elas são muito icônicas do lugar. Elas funcionam como uma referência. Naquela esquina, na esquina da rua tal, e elas têm uma construção. Você repara que não são simples, são muito elaboradas. Isso foi que começou a dar a chamada para eu começar a fotografar as esquinas. Eu me pergunto, essa é uma arquitetura explicitamente de São Paulo? Porque é tão extraordinária, porque não sei se tem isso no Rio, tem isso no Portugal, tem isso... Porque é inacreditável, você vê, por exemplo, a diferença de cada prédio. É uma história muda de São Paulo. Pois é. E dessa... E dessa miscigenação de povo, né? Porque você tem muitos estilos miscigenados aqui. Esse é um método rigoroso, assim, e organizado para a gente entender como é que era isso há 40 anos. A cidade muda muito rapidamente. São Paulo se destrói e se auto-constrói. E nós tivemos a sorte de não ter tantas transformações assim nessa região. Muita coisa ainda se preservou por uma questão mesmo de ter sido preservada pelo boom que tinha da linha do ferro, da linha do trem para cá, do minhocão para lá. E esse miolinho ficou, de certa forma, um pouco preservado. Aqui tem um pouco do roteiro das minhas caminhadas. Mas você olha aqui por onde eu andei, por esses pininhos, né? E a ideia dessa exposição era dar uma roupagem nova a um trabalho já tão antigo, né? 40 anos, bastante tempo. E é um trabalho que cresce naturalmente com os anos. Porque ela tem uma coisa que ela dignifica o que para outra pessoa seria absolutamente comum. Eu acho que naquela época a gente passava por essas esquinas e não dava nem um olhar. essa é uma das coisas que uma vez comentaram comigo que eu só fazia coisas de muito luxo. São só casas pobres, como casas simples. Nossa, é que não. aquelas cenas ali da Matarazzo, eu fiz já através do viaduto. Então, são paisagens. Então, depois eu me liguei muito com o São Paulo Chique. Esse relacionamento que começa a acontecer com o lugar. E as coisas foram se determinando. Então, as vitrines da rua são peitando. Eu fiquei tão encantada de conversar com as vendedoras e eu comecei a ver que tinha as costureiras. E isso me encantou. Eu comecei a gravar. A postura, essa paciência, esse capricho de ter essa galeria. Esse momento com as costureiras, para mim, foram um dos mais significativos pessoalmente para mim. Porque minha mãe tinha um ateliê de costura. E eu cresci com costureiras costurando, assim, no ateliê dela. Então, essa postura, a postura que eu digo é a postura física mesmo. Eu conheço bem de criança. Essa era uma das frases que me marcou bastante. O lojista tem essa consciência mesmo na época. Vendemos ilusões. Esta é a origem da rua. Em cima disso é que se trabalha em cima dessa visão. é a origem da rua.